A CIDADE NO BRASIL 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 LUCILA LUCILA REAL LUCILA REAL LUCILA REAL MEU PAI ERA PADEIRO SEU MARIANO E TINHA... NÃO, EU NÃO LEMBRO DELE ME CONTA, VOCÊ TAMBÉM FAZIA ISSO LÁ? ERA PARTEIRA NÃO HOSPITAL? E FALAR ALGUMA COISA, NÃO? VOCÊ É POLÍCIA? A CIDADE NO BRASIL ESCOUTA, MARIA A MAMÃE MADOU ESTA GRANA PARA VOCÊ TOMA TUDO PRA MIM? É É MUITA GRANA, STEF Aproveita VOCÊ NUNCA VEU TANTA GRANA JUNTA NA SUA VIDA SÓ QUANDO ROUBAVA E VOCÊ VIA, NÃO É ANIMAL CUIDADO QUASE CAIU ISSO É MUITO QUE CARO HORRÍVEL O QUE ACONTECEU, TATO? PROBLEMAS COM A CIGANA? OLHA, POR FAVOR, NÃO FALA MAIS DESSA MENINA PARA MIM, TÁ LEGAL? E VOCÊ NEM PENSA E CHEGAR NELA POR QUE ISSO? SOMOS AMIGOS, NÃO? O QUE QUE CÊ TÁ PENSANDO? É, SEI, SOMOS AMIGOS ENTÃO É ISSO VOCÊ COM ELAS E EU COM ELES, TÁ? VAMOS VER QUE VÍDEO QUEREM FAZER PORQUE É DELES ENTÃO ELES ESCOLHEM NÃO SE COMPLIQUE USE A PSICOLOGIA INVERSA E ELA TÁ CANSADINHA POIS A CABEÇA ASSIM, O QUE QUE FOI? SEIU ESSA NOITE? ALGUM AMIGO? UM NAMORADO? COMO FOI? AH, EU SAI SIN COM UM AMIGO, MAS FUI TRANQUILO, É? AMIGO, É? E TRANQUILO SIGNIFICA QUE SE DIVERTIU O QUE NÃO SE DIVERTIU? SÓ TRANQUILO E AMIGO COM DIREITO A TOQUE? AMIGO ENVOLVENTE? QUE NO DIA SEGUINTE É O NAMORADO? E... É... O VIDEOCLIPE VAMOS ACREDITEM, ELA ME VE COMO UM... AH, AINDA NÃO SE ARRUMARAM? E QUANTO VÃO DEMORAR PARA FAZER O VIDEOCLIPE? ESCOLHERAM A MÚSICA? ESSA MÚSICA É O MÁXIMO, EU ADOREI, MAS E AS OTRAS COISAS? COMO É QUE FICAM? O VISUAL, O QUE VÃO USAR? O ROTEIRO, A DANÇA? O SE QUEREM IMPROVISAR? NÃO SE, PODEM FALAR. QUANTAS PERGUNTAS E POR QUÉ? AH, E POR CURIOSIDADE, SÓ ISSO. QUERO TER CERTEZA, OITO, QUE VAI FICAR TUDO BEM, QUE O NÓVE E ONZE TAMBÉN NÃO VÃO ENCRENCAR, PORQUE UMA VEZ, OITO, VOCÊ DETONOU UM CARRO, EXPLODIU ELE, LEMBRA? DO QUE TÁ RENDO, NOVE? DO OITO. SE VAI SAIR MUITO CARO, ESPERA. EU TENHO DINHEIRINHO AQUI. AH, NÃO, CARES. NÃO PRECISA, ESSA GRANA AQUI VAI DAR. Onde ARRANJO ISSO? A MINHA MÃE ME MANDOU. EU ACHO QUE DÁ. NÃO VAI. EU FUI BEM, FUI. QUAL MÚSICA? ESTO ILISTO. NÃO, E O VISUAL? FUNK. AH, ENTÃO ELES AINDA NÃO SABEM O QUE QUEREM. EU ACHO QUE SEI O QUE QUEREM. QUERES? 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 UH, UH, UH. UH, 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 UH. TRAS LAS NUBES. EL CIELO SIEMPRE AZUL. TRAS LAS SOMBRAS. UN ÁNGEL PRENDIÓ TU LUZ. Y TANTO SILENCIO. TU RISA NO SUENA MÁS. DAMME SEÑALES QUE. NO TE PUEDO A ENCONTRAR. UN ENCUENTRO, UN DESENCUENTRO. Uma flor, uma canção Uma espera, um destiempo O reço que não se deu Señas tuyas Tan queridas Señas tuyas Que me vão acompanhar Señas tuyas Como heridas Como heridas Que jamais se han decer Um papel Uma flor, uma canção Uma espera, um destiempo O reço que não se deu Señas tuyas Señas tuyas Como heridas Como heridas Que jamais se han decer Señas tuyas Tan queridas Señas tuyas Que me vão acompanhar Señas tuyas Como heridas Como heridas Que jamais se han decer Te peguei Como poderia ser policial Com essa cara, gata? Me fala, e o chefe de lá? Eu soube que é meio ratão Ou era meio ratão Não como nosso chefe Sei lá Na verdade sim Mas enfim Meio casca o cara Meio casca Como era o nome dele? Não sei Nem me lembro Nem me lembro Bom, diz ao milanês Que se quiser a peça Eu trago as nove Tá bom? Deu o aviso Valeu Até mais Tô falando que é linda É perfeita Único porém Estava com o uniforme do colégio Não sei se é menor de idade Se tiver autorização Não tem problema Pode chamar Tudo bem Feliz aniversário Obrigada Sozinha Mas tá aqui o seu presente Muito obrigada E me disse que for hoje a tarde Acontece que Eu fui fazer alguns testes E acabei demorando Foi isso Eu imagino Ai, que divino Alô? Alô, Melody? É do bar onde você deixou o currículo hoje Você pode vir aqui depois das cinco? Pode trabalhar, não? Sim, sim Claro, óbvio Eu levo os documentos Valeu, querido Outro teste Ai, eu imagino Sempre Meninas Tiago Vem aqui Sabe que dia é hoje? Sabe? Steph, não se preocupe Não precisa, tudo bem Sim, sim Eu sei que dia é Feliz aniversário Feliz aniversário Obrigada Ela tá triste Sim Você é do contra Deixa uma super deusa Pra ficar com uma morcega Que pula de galho em galho Você tá louco? O que quer dizer com isso? Que aprenda a escolher Tiago As namoradas e os amigos Não liga pra ela Não liga Simon pode até gostar da Mar Mas pensa É sua namorada E ele seu melhor amigo Confia Tá Valeu Opa Que anel irado Sim, sim A Marta me tem um Vamos Vamos Cinco minutos, meninos Vamos Sim, sim Desculpa Vamos, vamos 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 Alô Olá, diretor Sou aluno da Rockland Me perdoa por não dar meu nome Mas preciso dizer uma coisa gravíssima Sim O que acontece? Que tem gente vendendo drogas no colégio Como? Sim Uma das novatas O nome dela é Marianela Rinaldi Alô Franca Eu tenho pouco tempo, Nico Escuta bem Liga o viva voz O que você quer? Os meninos correm perigo Hoje haverá uma operação Se não tirarem os implantes Pode ser tarde demais Por que devo acreditar? Mesmo que pareça mentira Eu sou sua amiga Então, de repente Você é minha amiga? Se não agir agora Os meninos podem morrer Não discuta e ouça Depois decida se estou falando a verdade Eu vou te mandar um arquivo pro celular Com as instruções pra tirar os implantes Siga ao pé da letra, Nico Por que se não? É, é, é Franca, Franca Oi, diretor O que você estava fazendo? Um desenho Ah, Gui, eu tenho certeza que eu sei de quem é Tá na cara? Mamãe, mamãe, o tratamento holístico é lindo, mas Tem que demorar o dia inteiro Tá, tá bom, eu paro Beijo Tiago Eu só quero avisar que eu vou embora Que é o quê? Uma festa de despedida? É isso? Esquece o sarcasmo Eu nunca ia tentar pegar sua namorada Desculpa se eu criei problemas Olha só, a encrenca que você me meteu É que pra mim, amizade é uma coisa séria, sabe? Mas eu me enganei É, você se enganou Acho melhor eu voltar pra minha casa Olha, Tiago, me perdoa Eu criei um problemão E eu tenho certeza que nem o Simon Eu confio na minha namorada Já, o diretor tá me olhando de um jeito muito engraçado Desfarçando Eu só Que estranho Sei lá, deve tá maluco Ah, Cielo, eu levo essa, você cuida dessa É, então Tá, Nico, espera Quero falar com você um minuto É sobre a Franca Não acha que devíamos verificar isso? Não, não, Cielo Eu também tô pensando Tô confuso Mas é a Franca, ela já mentiu Eu não acredito Eu sei, eu sei Mas por que mentir agora? Pra mim, ela... Sei lá, esses implantes têm que ser tirados É, temos que tirar Mas não vou arriscar minha vida nem a sua Deixa eu pensar no que fazer e... Vamos nos concentrar em outras coisas que precisam... Ela é uma mensagem São as instruções de como tirar os implantes Nem mesmo os super-heróis são fiéis, sabe? Jazz O cara não tem nenhum tipo de compromisso com você Entenda isso O quê? Claro, não E por que ele vive me salvando? Me fala, por quê? Acabou o turno, meninas pra fora É a nossa vez? Ah, não, não, não Espera, espera aí Combinamos meia hora cada um, hein? Cada um Por isso mesmo, por isso Meia hora pra cada um Não cada uma Então, fora Fora, meninas Vamos lá Tá demorando Tchauzinho Beijinho Dá um beijinho Obrigado, mas não Tchau, tchau Ah, coitadinha Pobrezinha delas Aonde vai, aonde vai o pirralho? Você é depois Não, o que que é isso? Que pirralho? Já falei que odeio ser chamado de pirralho, escutou? Eu já tenho até barba Sabe que ultimamente, Zeca Você anda muito barbudo Tá ficando com... Você sabe o que? Por favor, olha aqui, olha aqui Tá vendo? Analisando a situação Não, Zeca, é terrível Não, é preciso tirar É, eu sinto, sim Não, não, escuta É, eu sinto É, eu sinto Também posso deixar a barba desenhada ou... É, desenhada é legal Desenhada é legal Custeletas, custeletas Tá bom, então a gente raspa tudo Você quer raspar? É melhor raspar É, é melhor Vamos batizar ele O creminho O creminho O creminho Vou fazer uma coisa Primeiro passo é segurar Fica parado, calma, calminha Tá, tá, a gente para Meninos Zeca a barba Meninos Ei O que? Vamos pro jardim O que tem no jardim? Nico tá chamando Quer falar com todo mundo Sim, sim, vamos, vamos Pegaram pesado, né? Eu não aguento mais São os doentes Os doentes Só porque tem barba Acham que podem Pisar em mim São mais crianças que eu Verdade Estão numa idade Difícil É Mas são eles Que estão numa idade Difícil Sim Eles Você E eu também Cielo Caridade tem seus problemas É sempre igual Cielo Sempre Ficam pisando em mim Sempre eu Sempre eu Fico no vazio Sempre eu Sou a criança Eu não aguento mais Cielo Não aguento mais Eu entendo Mas não devem se sentir sozinha Nós todos somos Uma família Tá certo Há momentos e momentos De cada um Às vezes falta comunicação Cielo Eu gosto deles Mas Mas não dá Eu sei Olha Cielo Um dia eu vou encontrar Os meus pais Você não Você não faz ideia Do quanto eu adoraria Ter a minha mãe Pra dar uma dura Nesses bobos Que acham que são Tão espertos Eu quero isso Sabe de uma coisa Se quiser Eu posso cuidar Desses bobos Por enquanto E os seus pais Eu te prometo Que vamos procurar Juntos Como? Com um desenho Que Bom, pode ser Um desenho Pode ser um ponto De partida O que eu te prometo É que vamos encontrá-los E que eu vou te ajudar Agora vamos Enxugue essas lágrimas E vamos Vamos O que é isso? Ih Vocês sabem Os passos Comecem que vamos fazer O videoclipe Mas onde arranjaram Tudo isso? Como onde arranjamos Tudo isso? De quem é o clipe Dos teenagers? Então vão ter melhor Vamos, vamos Vamos ao trabalho Você é rápido, hein? Sim, mas temos que Começar a maquiagem E as meninas Vamos cobrir Todas as espinhas Gente, eu tô pronto Vamos ensaiar a coreografia Vamos que vamos Eu cuido da musiqueta Assim Vamos lá Vamos a força aí Sim Isso 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 Não combina o nome Vem tá Sua vez Legal, né? Gente, é o seguinte A câmera vai pro tripé E a gente começa, tá? A minha autorização Ah, que bom Olha, Melody Se você quiser Pode começar hoje à tarde mesmo As duas horas assim Não te atrapalha Nem a escola, tá bom assim? Ah, muito obrigada E já que o senhor Está sendo tão gracinha Eu sei que ainda não comecei A trabalhar Mas eu preciso de um adiantamento Como é? Bom, calma Não se assuste É um adiantamento Em espécie, sabe? Eu não entendi Me explica direito É que preciso de bebidas Pra minha festinha Ah, sei Eu passo aniversário hoje Ah, é? E não estou pedindo de graça Pode deixar que eu vou pagar Com o trabalho Ah, tudo bem Tudo bem Feliz aniversário pra você Eu não vou negar nada pra você Muito obrigada Eu juro que não vai se arrepender Não imagina como eu sou rápida Ah, você é rápida? Então eu quero ver Me dá uma mostra da sua rapidez Vai lá, eu estou olhando Sejam bem-vindos Querem o menu? Ah, obrigado É um prazer Hoje às nove horas Que foi? Às nove, combinamos Ah, sim Muito bem Vamos fazer grandes negócios Eu não sei lá Talvez uns dois dias Mais ou menos É? É, eu acho que sim Ei, você não desapareça Você é o próximo Eu não sou próximo De ninguém O que eu fui? Perdi alguma coisa? Não Eu me perdi Vamos lá Agora por baixo Aí eu saio E o anel Ah, tá no banheiro Eu vou buscar Vai Ciúme, é bem vigiado Ciúme? Não, não, nenhum Amar não me vigiaria Nunca Claro, nunca E eu sou alemão Vai, Tiago Calma Tá super vigiado E aí, começamos aqui Temos só dois dias Para fazer o clipe Sim Vamos fazer um passo? Tá, vamos fazer um passo E sobre o que é a música? Bom, um passo fala um pouco da gente Fala da nossa amizade De como vamos avançando Em nossos sonhos E todos seguindo juntos Espera, espera, é óbvio Óbvio que a canção foi escrita Pelo amigo e poeta Ramiro Ortonio Vai começar a tirar a água? Eu sou sensível sim E daí? Sei Ir uma Valéria por aí? Ah, tá Ah, tem isso Não tem jeito Ah, então eu vou procurar E depois vou buscar um cachorro Vamos pegar Reformista Na, na, na 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 Você me assustou Bom, por algum motivo Sempre fugindo Estamos prontos pra gravar o clipe Você quer ver? Não, não, não Eu não tô afim Tá bom Tá bom Aqui cada um faz o que quer Mas eu queria que você fosse Tava cantando o que? É uma música que o meu pai adorava Lembra dos seus pais? Dos meus pais quase nada Me deixaram quando eu era pequena Com uns gringos Eles eram ótimos Muito pobres Mas me tratavam feito uma rainha E aí Por uns problemas de documentos E essas coisas Foram deportados E eu fui mandada pra uma instituição Foi Foi a única família que eu tive E na real Eu era muito feliz Bom, mas Aqui nós também somos uma família Só que Como irmã Eu não quero você Não consigo acreditar nela Não consigo E se ela estiver falando a verdade, Nico? Não, não, não Não sei Não sei Vamos checar esse arquivo que ela mandou Talvez tenha algo importante Vale a pena Não podemos brincar com os garotos É preciso tirar esses implantes agora Isso tá me deixando louco Me dá um tempo Vai, me dá um tempo Vou ver o que eu faço Que implantes são esses? Feliz aniversário O que é isso, Melody? Caixas de bebida Põe na geladeira, por favor Eu não entendo Por que você me dá presentes Que sabe que eu não vou gostar Eu vou fazer minha festa aqui Como a patroa tá em Dubai por um mês Então, por favor Não faça cenas E não estrague meu dia, tá? Melody, por favor É preciso acabar com tudo isso, filha Por favor A chave da despensa Melody Eu sou sua mãe Não sou empregada Eu não posso te dar a vida Que meus patrões te deram Mas tento te dar uma boa educação E não é justo que me trate assim Entendido Eu não pedi pra nascer Devia ter se prevenido Se tento ter uma vida melhor que a sua É porque não quero ser como você Se puder entender, entenda A festa é amanhã Tem comida na despensa E se quiser me dar um presente Cozine pros meus amigos Valeria, por favor Não, não, não Por que você mentiu pra gente? Não grita comigo Por que você mentiu? Não fala assim comigo, rapaz O importante agora é você Que implantes são esses? Por que não sabemos o que está acontecendo? Não podemos dizer nada, cara Que implantes são esses? Que implantes são esses? Responde, o que eu estou perguntando? São implantes na nuca de vocês Eu não sei pra que servem Mas tem a ver com... Lá no acupamento? Então era isso? É isso Calma, calma, calma Calma, calma Você tem que se acalmar Eu já fui ao mesmo Fala quem mais tem Fala quem mais tem O importante é pra que serve Vamos descobrir Pode se acalmar Pode confiar em mim Você falou com a Franca Sim, justamente a Franca Nos disse como dirá A Franca não adianta Ela está mentindo Então temos que tentar Temos que tentar Não, não vou tentar Eu não vou arriscar A vida de nenhum de vocês Escuta, tenta me escutar Acalme-se Eu sei como lidar com isso Não conte nada a ninguém Tá Confie Fique tranquilo Confie Confie Calme-se Confie Confie Vamos sair dessa Confie Tudo bem Não pode ser Não pode ser Calma Tá tudo bem Ai, a pele é tudo Você vai ver Você vai ver como vai ficar Bom, deixa eu só terminar Não, não é com você, mãe Não, espera um pouco Vem escutando Mamãe, mamãe, escuta Você está fazendo acupuntura Com um estranho Que não te ajuda Eu não entendo nada Para, deixa eu fazer Tá pronto Kendra, eu vou quebrar Me devolve o telefone, Mar Ah, quer dizer Eu vou fazer Não, eu quis dizer Que Kenia não dá pra falar agora Tá, beijinho, tchau Não, não, me solta Não, sem vingança Para, só maquiagem Isso é muito importante Ah, dá um pouquinho de cor Assim vai ficar bem melhor Não, não, não Pera, só um pouquinho Ah, eu acho que eu vou deixar assim Olha, a água chegando Ah, valeu, Cielo Você quer? Não Essas dão Quer água? Você é ótimo, sabia? Claro, como amigo Que pena Que pena, gente É uma ser extravagante, né? Essa menina é uma tremenda traíra Muito bem Oi, aí, Raminha Tá com fônico de palco? Vamos, vamos Vocês conseguem Vamos começar, chefinho Onde eu fico? Onde a câmera não te vê Ah, não Que decepção Não, porque o vídeo é dos tineiros Eu posso encher o quadro Fotografo muito bem Deixa, deixa, por favor É, isso é verdade Me lembra o Matriz Vai lá, vai lá Escuta, Salvador Seguração aí, hein Beleza? Vamos lá Bom, pessoal Todo mundo pronto? Sim Estou listo Eu estou listo É isso aí Vamos lá, gente Vamos lá Vamos lá Vamos para as marcas Vamos começar Enquadra, enquadra Bom, eu sou a Malvina Vou fazer a coisa Tomada 5 Calma, querida É só um teste de câmera É um ensaio por irmã Vamos lá Vamos lá, pessoal Caprichem Vai lá, Tiago Vai Não para não, Tiago Vai Vai Vai, Tiago Vai, Tiago Vai, Tiago Vai, vai, garoto Vai Vai, Tiago Vai, vai Vai, Tiago Vai, não fica parado não Vai lá O que está acontecendo, Rama? Ei Rama, me desculpa Você pode fazer melhor? Não está fazendo nada É, desculpa Olha, olha Ensaiem vocês a parte dos casais Vem, vem, Rama Tá bom, vamos lá Tomada 6 É um ensaio Um ensaio, tá bom Perdão Play Tá Vamos lá Relaxa Agora não é a hora que pensar Está pegando só o meu rosto? É isso? Vem cá Vamos, Tato Vem, vem Vamos, vamos, vamos Ô, Mari e Tiago Vamos Vamos lá, Tato Mais garra, por favor Chega na Jasmine Pode ser? Faz isso Vai, Tato Contato com a Jasmine Mais força Tá faltando a Feli no fundo Cadê a Feli? Vai lá Vai, Tiago É com você agora Vai Isso Tá legal? Muito bom o ensaio Muito bom o teste de câmera E amanhã a gente ganha Valeu 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 Valeu, gente É isso aí Por hoje é só Nico, depois do que aconteceu essa tarde Não podemos deixar que isso continue Tá bom, Sierra Eu também acho Mas eu me sinto enjaulado Fechado É muita responsabilidade Não, 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 não Eu quero fazer Não, não Eu quero fazer o que a Franca falou Porque pode ser verdade Não confio na Franca Por isso, não Mas ela disse que não é perigoso Ou seja, não é cirurgia É uma punção eletroneural Eu concordo com o que o Nico disse Não podemos nunca confiar numa pessoa como a Franca Nico, vamos fazer Se der certo, a gente conta pros outros Já disse que não Mas espera, Nico Se há um médico especialista envolvido Que risco corremos nenhum Não, não Nico, fazemos o conto pra todos agora O quê? É, é isso que escutou Tá me ameaçando Não, eu não tô Trata-se da minha irmã Não vou fazer Não vou fazer Trata-se da sua vida também Não vou fazer Mas eu quero fazer Eu quero fazer Ok Tá bom Um mínimo risco pra sua vida E eu paro tudo Entendeu? Entendeu? Tá, entendi Obrigado A tudo isso Eu espero Ai, não, não, não Eu não posso ter perdido esse anel Não viu quando tava limpando O cara no banheiro No nosso quarto Pela minha tia Tomara que não tenha caído no ralos Não pode esquecer dele, Mar Não Valeu, de verdade Ah, de nada, sabe Gira um copo Gira um copo Que o anel aparece no estante É, gira e ele aparece Ai, se cobre-te Ai, esse moço Ele tá sem Não Que foi, Mar? Perdeu o anel? O que anel? Qual? Aquele que você me deu? Não, não O que você me deu, não Tamo procurando o anel da Jasmine É, que ela usa no dedo mindinho E agora sumiu Ela perdeu E a gente tá procurando Pode você cobrir agora Entrou aqui sem bater Eu tô de toalha Dá licença Eu não vou te olhar Não vou te olhar Eu só quero desodorante Procura Sim Cuidado, Mar O anel era da minha mãe Sim, sim Só tenho isso dela Tchau 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 Você perdeu o anel da sua sogra Mar, é a única coisa que o Thiago tem da mãe dele É Se o Thiago souber disso, ele vai virar bicho Já chega Me ajudem a procurar Onde é que pode estar? Onde você deixou? Então, onde? Pensa, pensa no que você fez Não deixa no banheiro? Tudo bem você ir embora Eu sei que tá tudo bem, Thiago Mas se eu não voltar Minha mãe vai me matar Tá, certeza? Se eu não te matar antes Ah, você quer lutar? Vem, vem Vem Para, meu caramba Parar? Como assim parar? Que foi, Zeca? Brigou com a namorada? Brigou com ela Cala a boca, não interessa Dá minha pona Joga aí É, vamos jogar Joga aqui Joga pra mim Eu quero guardar ela Me devolve aqui Vai pra mim Cara, dá minha bolsa Não vou quebrar sua cara, seu idiota O que você quer? Joga, Zeca Vocês vivem me zoando Sempre me deixam fora de tudo Você quer saber? Se não me querem aqui Eu vou ficar com as crianças Doentes Calma Zeca, Zeca Vem pra cá Não me toca Eu vou ficar aqui pra quê? Cara, somos amigos Fica com a gente Pra que eu vou ficar aqui? Espera aí, Zeca Você é nosso amigo Amigo? Amigo de quem, seu trouxa? Por que você não gosta? Zeca, espera, espera aí Se eu zoei você Te peço perdão De joelhos Eu também De joelhos Eu também Por favor, Zeca Fica Ringa, fica me zoando Eu não acredito nisso Para, para, me solta Me larga Para O senhor tem certeza que vai dar certo? Eu repito Vi as placas e vi o implante Agora, é possível que o procedimento Que vocês me pedem Possa funcionar sem risco Mas garantir Quanto risco, então? Pouco Agora, eu não sei como isso aconteceu Mas eu chamaria a polícia É, vou tomar as providências Sim, senhor Obrigado, obrigado Ah, Deus Não sei, tô com medo Fica tranquilo Cadê ele? Desculpa É Vem comigo Está fazendo a coisa certa Não sei, não sei se estou fazendo a coisa certa Não sei, tenho medo Salva, não sei Por favor, que os anjos nos ajudem Que estejam do nosso lado Que dê tudo certo Olha só Recém-nascida? É Com licença, por favor Ah, claro Desculpa Você sabe, né? Sabe que eu saí com a Cielo Não quero esconder Você é meu irmão É meu amigo E sabe que eu quero recuperá-la Não é hora pra dizer isso Mas vou recuperá-la Você também é meu amigo É meu irmão E sabe que eu também Não quero perder a Cielo E que eu vou fazer Todo o possível Pra ficar com ela, não sabe? Ok, você vai lutar Vou, e você? Também vou Vai, Rama Sai daí Vamos Não Vamos? Não, Valéria Essa é a única saída que nós temos A única, uma ova Isso é perigoso Por favor, eu estou te pedindo Mas, Valéria Por que você está fazendo isso? Por que? Me preocupo com você Eu não vou dizer que eu amo E essas bobagens todas Que você quer ouvir Não me enche, tá? Eu estou falando sério Eu falo com uma amiga, por favor Tá bom Mas eu tenho que falar uma coisa Pra você também, Vale Eu vou fazer isso também Pelos meus amigos Rama As pessoas que eu amo E que sempre amei Estão em perigo, Vale E eu quero ajudá-las Na vida, amores vêm e vão Mas amigos não Eu ficaria um ano De contando as coisas Que fizeram por mim E sem pedir nada em troca Se alguém é seu amigo De verdade Os problemas são dos dois Se você sofre Seu amigo sofre também Se você precisa de ajuda Ele está lá Agora o Zeca vai jogar Pode ir e vir Podem brigar umas mil vezes Mas amizade está acima disso É um laço transparente Que os une pela vida Por isso eu agradeço Amiga Só que Eu vou fazer o que sinto Eu vou fazer o que o que o que eu sei Não, 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 não. É, escuta, doutor, ao mínimo risco, o senhor para a operação, não é? Sim, mas não tem por que acontecer nada. São só três descargas elétricas mínimas e depois examinar para ver como evolui. Tá bom, tá bom, mas... Você? Você? Isso é um canalizador de energia. O que foi? Doutor, o que foi? O que aconteceu? Não tem que sofrer por o que foi, Se não esperar, o que será? Basta de adiós, não mais final. Tem que soñar o que vem. E se falhar, se não te falhar, Não era o momento, não fracassar. Outra ilusão, outra canção, A bem-vinda ao coração. Não mais... Não mais... Não mais... Não mais... Quero vivir, quero soñar, quero sentir, Quero encontrar, quero crescer, quero cambiar, Para lembrar, para dizer... Não mais... Não mais... Não mais...